Aí está a proteção de bola por parte do Chainho, que tentava jogar à meia-volta, a segurar com o corpo. Carlos Chainho, ele que nasceu em Luanda, em Angola, mas tem essa passagem muitos anos em Portugal, com estrela, com o futebol do Porto, também no Zanagasa e em dois clubes das ilhas, quer do Marítimo, quer do Nacional. Há de uma falta a ser batida e à peralte. A peralte, claramente, é pontapé de peralte. Já cá estamos, não estava à espera agora que esta câmara aparecesse dentro de mim, numa altura em que eu estava a ouvir muito atentamente o tom e o flow do meu colega de bancada. Neste momento, ao meu lado está o Diogo Varela, o homem que relata futebol como ninguém. Reparem nesta toada, que é muito característica de quem relata as partidas de futebol. Temos, neste momento, duas e quinta... Não consegues falar. Bom, estou ao lado do Diogo Varela. Bom, atenção, isto é penalti, temos que mostrar, temos que mostrar. Mostra, mostra, mostra. Quem é que vai jogar? Quem é que vai tentar? É o Oceano. O Oceano vai, sem dúvida, marcar. Vai marcar indiscutivelmente. E eu gosto muito do Diogo Varela, atenção. Isto não, o Oceano, vamos ver se ele está com a água. E há algum corte do Jorge Andrade. Isto é elefamente ilegal, não é? Completamente ilegal. É incompletamente. Não, o Jorge Andrade. O Jorge Andrade é o jogador mais gangster. O Jorge Andrade, durante o momento de futebolista, mas esqueceu-se das regras. É verdade, é o futebol de rua. É o futebol de rua a virar de cima. O Oceano ia marcar, mas aqui foi roubado. Vamos ver se à segunda consegue voltar a combinar. O Jesus tem Jesus ao lado. Ele estava com Jesus ao lado. Ele estava com Jesus ao lado. Jesus estava ao lado dele. Jesus estava ao lado dele. Jesus estava com ele. Jesus estava iluminado por Jesus. Ele é crente. Vai, Oceano, partida. Estou aqui a brincar aos lados. Jogo entre não com ex-jogadores de futebol consagrados e influenciadores. As equipas são mistas. Não é propriamente influenciadores contra os jogadores da bola. As equipas são mistas. Azuis contra brancos. Dois igual. O jogo está empatado nesta altura. Diz o Deogui muito bem. E está a ser super emocionante. Porque a brincar, a brincar, joga-se aqui muito a sério. Esta malta tem um espírito competitivo. E eu daqui a pouco vou lá abaixo falar com o Jorge Andrade. Jorge Andrade, Jorge Andrade. Aí, perto. Ele recorre muito à violência. O Jorge Andrade recorre muito à violência. Mas estava a dizer que daqui a pouco vou lá abaixo de falar com quem está no banco. Eu acho que o Toy, por exemplo, não está neste momento a jogar. Está lá embaixo no banco. Vamos tentar falar com o Toy? Vamos tentar falar com o Toy. Bora lá, bora lá. Tem o número 9? Sente-se goleadores. É verdade. Até já, Diogo. Bom, vou lá abaixo. Vou lá abaixo. Vou descer aqui esta bancada dos comentadores, relatadores. E vou tentar captar o Toy. Número 9. Por acaso, vou perguntar se eles escolheram os números, se os números foram atribuídos. Portanto, já estamos aqui nos bastidores deste jogo. Ah, aqui é muito público. Olha aqui o público. Muito público. Vou aqui passar a... Olha aqui o Toy está ali. Com licença, malta. Com licença. Um abraço para o nosso Nuno, capuzco. Olha quem está aqui. Pá, diz-me só uma coisa. Foi os teus que escolheste o número. O 9, claro. Avançado centro. Porquê? Ah, mas porquê? Vamos fazer golos. 200 de goleador. Sinto-me. Aqui é que não me passam a bola, mas sinto-me. Maravilhoso, maravilhoso. Vou entrar e vais ver como é que é. Pá, e se a brincar, a brincar. Estou a sentir que a mata tal vez que não está sério. Tem que ser. Não é. Então houve lá. Jogar sem ser a sério não tem piada. É que é brincar, brincar. Mas isto é como aquelas partidas de... Pá, tu jogavas à bola. Goal de quem? Dele. Dele. Isto é como jogar à bola. Lembras-me de quando eras puta e jogavas à bola. Maravilha. Virou os 5 minutos aos 10. Mas lisa os 3 passos. Tinha que tirar os óculos. Eram os óculos. Ah, é. Eram os óculos. Tenho leis de contato. Bom, vou-te falar com mais balda. Filipe. Pois, não é? O mais engraçado é que me tentava... Tentaram convencer para ir ali para dentro jogar. Nunca, jamais, aí está. Em grande forma, o Jorge está em forma. Olha para isto. A leveza, a leveza, a leveza. Já empurrei 10. A frescura. Já empurrei 10. Tu recorres muito. A tua técnica, a tua finta favorita é esta. Esta é a tua finta favorita, não é? Estou-te a perder com um penalti que eles o primeiro mandaram para fora. Pois foi, pois foi. Pois foi. Filipe, fala-me disto. Pá, tu gostas... Tu volta e meia. Veste nestas macacadas, tu gostas disto, não é? Pá, gosto. Por acaso, confesso que gosto bastante. Era um jogador frustrado. Chegaste a jogar a sério. Cheguei a jogar um bocadinho à sério, assim, um bocadinho. Não, é que eu reparei aqui no treino, estavas... Ouve. No aquecimento, estavas muito à vontade. Não, no aquecimento... Não, no aquecimento... Não, tu eras o melhor gajo a aquecer. A aquecer, exatamente. A aquecer, dás um bailinho aos outros. Mas é porque fui treinador e tenho o primeiro módulo. Portanto, tinha que ensinar a aquecer, pelo menos. É assim que se aquece. Muito bem, Filipe. Não é como se escuta. Long time no C. Muito boa onda. Olha, eu vou ali aos brancos. Olha, equipa branca. Bora lá, a ver. Oi, temos aqui coleguinhas de profissão. Ó, Jesus. Pá, o que é que estás aqui a fazer, bro? Meu querido, opá, diz que me dá uns toques. É assim, Jesus, o oceano, esteve com Jesus ao lado. É verdade. Por isso é que marcou o gol. É verdade. Estavas ali a dar aquele apoio. Abrimos o oceano. Abriste um oceano. Abrimos o oceano. Diz-me uma coisa. Tu tens, não sei, eu não percebo muito futebol, mas dá para perceber quando um gajo está muito à vontade. Tu já jogaste a bola a sério, ou não? Já, já. Para dizer, à sério, eu nunca joguei porque... Mas federado? É profissional, mas sempre federado. Federado, pronto. É que nota-se logo, estás a ver? A mesma forma como corres, estás a ver, aquela onda assim meio, as pernas meio arqueadas. O compasso, o compasso. É isso. Mesmo no aquecimento, no aquecimento, para aquela descontração. Muito bem. Estão a ganhar vocês? Não, tem para estar. Tem para estar. O Rocha marcou agora. Vou falar ali com outro colega. Acorda-se. Eu acho que nunca falei contigo. Nós nunca falámos de... Nunca falámos. Nunca. Nunca falámos. Prazer. Outro que eu vejo, é como este? É como este? Já viste? Vocês dois já jogaram à bola. Olha para isto. A brincar, a brincar. Já vamos com cada um. Ainda com o que é ser... Andrade, só o que é ser... Isto cheirá-me a Andrade. Isto é Andrade. Isto é a marca do Andrade. Isto é a marca do Andrade. Ricardo, como é que estás, meu? Tudo bem? Eu digo ser assim. É pá, vocês já jogaram à bola, acerto? Tu já jogaste? Já, eu também já joguei. Mas nota-se logo, meu. A malta com o... Aquele toque. Estamos a perder. Temos cá fora. Temos cá fora. Eu não queria dizer nada. Pronto. Bora, bora, bora. Está a ser um jogo muito bom. Deixo-vos aqui. Vocês estão a curtir isto. Deixo-vos aqui. Deixo-vos aqui. Malta. Até já. Bom trabalho. Beijinhos. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Pronto. É assim. O mais gero disto tudo é que queriam-me convencer a ir lá para dentro. Alguma vez eu ia jogar com o Jorge Andrade à solta. Sujeito a matar-me aqui no meio. Não, não, não. Malta. Vejam isto nas redes sociais da Liga. Acho que isto está a ser transmitido na Twitch. Há de lá estar este jogo depois com o relato do Diogo que vocês já conheceram. Venham aqui até dia 29. Há toda uma semana de atividades a acontecer. Esta é a atividade principal, digamos assim, deste dia de abertura, de inauguração. Até dia 29, Final Four 2022. Epá, isto está aqui. É lá. Não me gome. Apanhaste isto. Apanhaste. Portanto, é isto, malta. Adeusinho. Gostei muito deste pancinho. Vou ficar aqui a ver o jogo. E mais um golinho. E mais um golinho. Tchau. Divirtam-se. Fica bom.